Fique em dia com a notícia, a Difusora passa a apresentar Rádio Comunidade, o mais completo programa de entrevistas e debates, Rádio Comunidade. Meio dia em 10, boa tarde, nós estamos chegando hoje é quinta-feira, hoje é dia 9 do mês de junho do ano de 2016, agradecendo o carinho da sua audiência, você que nos acompanha pela internet, Brasil, mundo afora, é pra nós sempre um prazer podermos contar com o carinho da sua audiência, viu? Uma ótima tarde a todos, como sempre o Rádio Comunidade traz informações e aborda assuntos que vão de encontro com os anseios da nossa querida comunidade, e nesta quinta-feira não é diferente, vamos falar de agronegócio, o que tem movimentado a economia desse nosso país e de patrocínio não é diferente, vamos falar de uma das maiores cooperativas aqui da região do Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro, vamos falar da cooperativa agropecuária de patrocínio, a Coopa. Para falar sobre a Coopa, eu recebo com muito prazer o seu diretor-presidente, Renato Nunes dos Santos, presidente, seja bem-vindo aqui ao Rádio Comunidade, prazer tê-lo conosco, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes desse programa, realmente líder de audiência em toda a região, boa tarde a todos. Acerto. Presidente, a gente já começa falando sobre algumas situações que têm ocorrido, volta e meia a gente conversando com associados da Coopa, de forma especial alguns que deixaram recentemente a cooperativa, e essas pessoas alegam que quando deixaram a cooperativa agropecuária de patrocínio, começaram a receber a restituição, né, a devolução do capital social investido ali junto à Coopa, mas de um tempo pra cá a coisa travou, parece que não está mais sendo pago. O que está acontecendo, presidente? O que dizer não só para o associado, mas para a comunidade que de certa forma recebe essas informações até com certo receio? Justamente, oportuna pergunta, nós estamos aí no momento, vivendo um momento difícil, econômico, né, do nosso país e que refletiu também na Coopa e além da nossa região, nós tivemos ainda um agravante, que foi a questão da seca que trouxe nos últimos dois anos, prejuízo imenso para os nossos produtores e consequentemente dificultando o ressarcimento daquilo que a gente tinha vendido para os produtores, eles não tiveram como, né, porque não produziram. E como na questão da atividade rural isso é ciclo, ele acontece, só para o produtor ter renda novamente, ele tem que colher novamente, né, e ao mesmo tempo além de colher ele precisa de suporte para fazer essa nova safra, então a Coopa entrou realmente como obrigação de uma cooperativa, né, de como ferramenta a esses produtores e isso trouxe uma dificuldade de liquidez muito grande para nós, que nós estamos vivendo aí nos últimos dois, oito meses e consequentemente culminou agora na pós-assembleia, depois de aprovar as contas tudo, várias solicitações de pedir demissão em função também de muita fofoca que saiu na nossa região em função da Coopa, né, nada verdadeiro, só fofoca mesmo por algumas pessoas que não comprometidas com o sistema e aí consequentemente isso trouxe uma solicitação a mais da média da pedido de demissão. E aí isso iria dar um montante muito grande na questão do desembolso do capital social, quer dizer, então a relação comercial de compra e venda com o produtor, isso está tudo em dia, tudo certinho, mas a questão do capital social, que é uma questão formada ao longo dos anos de participação desse cooperado dentro da cooperativa, realmente é uma devolução das ações dele ao longo do seu tempo de como associado. Então isso foi postergado, né, suspenso por 12 meses, para que, baseado na lei 5764, baseado no nosso estatuto, para que aquilo que é de benefício talvez individual, com todo direito que tem esse ex-associado, mas também nós temos que pensar na coletividade, pensar na sustentação da empresa que fica, da cooperativa que fica para os 2.800 e tantos associados que permanecem com responsabilidade direta junto à cooperativa. Então isso foi suspenso, é um capital social sagrado de cada cooperado, mas que ele está suspenso por esses 12 meses para que a gente restabeleça a questão da liquidez do nosso caixa e consequentemente, no futuro muito próximo, passar esses 12 meses, se Deus quiser, estamos trabalhando para isso, né, a ordem é chegar lá e começar a pagar todos com o direito que todos têm de ressarcimento. Bom, então, quer dizer, trocando em miúdos, essa pessoa, ela não perdeu, porque o que, de certa forma, gera também, e eu dizia na abertura aqui da minha pergunta, que, de certa forma, a comunidade fica assim, meio que receosa e tal, dá-se a entender que, tipo assim, o mundo está pagando é porque, de repente, está com algum problema na estrutura e tal, e aí essa pessoa perdeu, ele vai ficar sem aquele investimento. Então, José Antônio, isso não é verdade, né, simplesmente é um momento que nós estamos passando. E ontem até comentando, todos nós, da nossa geração, por exemplo, não passamos por uma crise tão acentuada como essa ainda. Então, é realmente um ensinamento para a gente, é um momento que requer muito cuidado e de tomar algumas atitudes drásticas, né, e várias atitudes nós já tomamos através da gestão da Coopa, para que realmente isso pudesse adequar a Coopa à realidade econômica de hoje, né, e também a questão de atitudes como essa. Então, nós estamos simplesmente postergando esse pagamento para os próximos 12 meses, se tudo ocorrer bem, como planejado, dentro de uma economia voltando a girar, dentro que os produtores, com a safra de café, com a safra de soja, que foi muito legal, que recebemos praticamente tudo, as coisas andarem dentro do planejado, nós teremos caixa suficiente para começar a devolver esse capital. Agora, a gente tem que lembrar que nós temos que preservar a empresa para o todo, né, mesmo ela não me pagando, caso fosse eu um solicitante, ela também, só dela continuar existindo, ela faz a diferença para mim, porque é onde você, no município que tem uma cooperativa, da Envergadura da Coopa e demais outras cooperativas do nosso município, né, só dela existir, ela traz um benefício para toda a comunidade muito grande, além da questão direta de emprego, de geração de mais de 300 milhões de faturamentos, fazendo isso girar dentro do município, ela tem também a questão do balizamento de preços, então isso faz a diferença. combustível, por exemplo, se não existisse, é o mais caro da região, mas se não existisse a Coopa, vocês tenham certeza que nós estaríamos pagando no mais caro, né, e aí vem tudo, todas as coisas que a gente hoje tem na região, nós temos no nosso portfólio hoje, serve como balizamento de preços, então o produtor sabe, se eu tenho na Coopa, tudo que eu conseguir acima disso aqui eu estou ganhando mais, porque o preço dentro de uma cooperativa séria é um preço mais humanizado. Agora Renato, outra pergunta que o cooperado de forma especial pode estar se fazendo, essa expansão da cooperativa agropecuária de patrocínio, além fronteiras do município, isso pode ter contribuído para que de repente a situação chegasse na forma como até então alguns acham que chegou? Então, essa pergunta é extremamente oportuna, né, para a gente desmistificar isso, ai de nós hoje, se não tivéssemos IBIAR funcionando, Coromandel funcionando, Certo Salito funcionando, IBIAR, gente, está dando, mesmo sem adubo, mesmo sem, no vivendo o momento que nós estamos vivendo, está crescendo, 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 então, por quê? Porque é região que não tinha nenhuma cooperativa e chega a Coopa com todo o seu portfólio, o mesmo que acontece lá, acontece aqui para os produtores aqui, né, o pessoal está só envolvendo, participando mais e aderindo a Coopa o máximo possível, e assim é Coromandel, assim é Certo Salito. Então, aqui em Patrocínio nós temos aí, nós não estamos valorizando essas coisas, né, por quê? Porque nós nascemos no berço de ouro, nós nascemos com a Coopa, a Coopa tem 54 anos de idade, então, isso é a questão de, realmente, muitas vezes passa a ser mais uma, porque está tão comum relacionar com a Coopa todo dia, que isso passa a ser mais um, e na verdade, por isso nós vivemos a vida inteira em berço de ouro, nós não sabemos o que quer viver sem uma cooperativa de produção da envergadura que é a Coopa, né, então é preciso nós darmos as mãos, trabalharmos juntos, né, esses produtores que pediram demissão, que acham que não pode continuar com os sócios, mas continue como clientes do posto, como clientes do supermercado, continue participando, que quanto mais rápido a gente fazer a coisa girar, né, mais rápido nós vamos ter condição de devolver esse capital para todos. Agora, aqueles produtores também, como vários já fizeram, que agora, diante da questão do suspenso do pagamento, viu que é só fofoca, é só conversa fiada, que queiram e precisam realmente da ferramenta Coopa na sua vida, na sua atividade, venham conversar conosco e se restabeleçam como associado e vamos trabalhar juntos, né. Isso é possível? É possível, porque eu não devolvi capital para ele, né, porque o que impede... Ele se é com vínculo ainda. Não, ele não tem vínculo nenhum mais hoje, né, então ele está isento de qualquer resultado. Mas, por outro lado, como ele foi muitas vezes por questão de conversa fiada, que ele retorne, né, Então, eu tenho só que recadastrá-lo novamente, porque eu não devolvi capital para ele, certo? Que é o... Se hoje eu peço demissão e recebo capital, eu fico oito anos fora, ou se não devolvo, eu tenho que voltar com 100% do capital, eu saí. Então, ele não tem essa barreira da devolução do capital, né, ele pode vir e ficar recadastrado novamente e continuar como sócio novamente. Então, a gente conclama essas pessoas para poder realmente estar conosco e juntos, e misturados, né, saímos desse momento que não é da Copa, é um momento do Brasil, um momento da região como um todo, né, e que precisamos juntos fazer o Brasil sair desse momento, porque senão traremos problemas, é... caos social para o nosso país, né, não tem jeito do Brasil ficar com 13, 14 milhões de desempregados. Nós temos que continuar. E olha que nós, até agora, demitimos 60 pessoas só na Copa, né, e é triste falar isso. Isso não é motivo de vantagem para nós, isso é motivo de incompetência, vamos dizer assim, porque quanto mais demissões eu faço, mais a roda gira ao contrário. Então, nós temos que empregar. Quanto mais emprego, mais dinheiro girando na economia, mais as coisas vão para frente, mais emprego vai ser gerado. Então, é preciso nós acordarmos para isso e cada um fazer o seu dever de casa e fazer as coisas acontecerem. Agora, ô presidente, conversando outro dia, inclusive com um cooperado, inclusive no momento de um evento da Copa, esse cooperado dizia o seguinte, boa parte das informações que circulam com relação à estrutura, de forma especial financeira da Copa, advém de pessoas que estão dentro da Copa, ou seja, de cooperados. E a pergunta dessa pessoa é, por que que essas pessoas falam da Copa, mas essas pessoas permanecem? De que forma a direção da Copa vê essa situação? Já há contatos de que pessoas que falaram e realmente saíram, ô presidente? Então, é... E motivaram pessoas também a saírem? Isso, sim, existe, né? Declarados mesmo, mas é muito difícil isso para seguir ao pé da letra a questão do estatuto. Olha, então você está em contra do sistema, você está expulso da cooperativa. Por que? Na hora que você chama essas pessoas para poder honrar esse testemunho, muitas vezes as pessoas não cumprem. Mas eu vejo o seguinte, é preciso os próprios corpos de associados e a comunidade como um todo, realmente separar esse joio do trigo. Não dá importância para esse nível de conversa, mas que já chegou no discreto, graças a Deus. E outra coisa, as portas da minha sala, do Célio Borges, e do nosso conselho de administração, estão sempre portas abertas para qualquer informação, seja do próprio associado ou de qualquer outra pessoa da comunidade. Então é importante que chegue e converse com a gente, porque não tem nada hoje, né? E nunca teve, que não está à disposição. Toda a informação é colocada no nosso comitê central, nas nossas reuniões de comunidades cooperativistas. Eu vou mentir para quê? Para que eu trazer essa responsabilidade para mim? Eu já tenho mais. O poder na minha caneta já traz uma responsabilidade que é terrível, né? Então é preciso, nós temos a certeza de compartilhar isso. Agora, tem coisas que são estratégicas do negócio, tem coisas que eu não posso ficar falando, porque a Coop tem um punhado de concorrentes, né? Então tem coisas que são estratégicas, eu tenho que guardar realmente as sete chaves no sentido de que, de ação estratégica. Agora, questão de balanço, não, o balanço nosso é publicado, está no site, está tudo aí, as atas estão no site, né? Então não tem nada escondido, graças a Deus. Agora, Renata, recentemente cogitou-se a possibilidade da Coopa incorporar outras cooperativas aqui na nossa região, a exemplo da Comade, lá de Dores do Indaiá, e a Capeca, lá de Campos Altos. Que peta isso hoje? Ainda é viável, não é? Então, que arrependimento, né? Nós não teremos conseguido. Não, você está doido. Gente, eu acho que assim, tudo foi bom, tudo foi ter o seu tempo. Nós fomos para lá, conversamos, sacudimos o corpo de associados dessas duas cooperativas. A Capeca hoje está tranquila, né? Vivendo a sua vida, se reestruturou, lotado de café lá, tranquilo. A Comade, saiu a diretoria que estava, entrou uma outra diretoria, foi dada carta branca para ela, e hoje ela deu um resultado no ano de 2015, melhor que a da Coop, você tem uma ideia, inclusive, com faturar muito menor. Então, olha para vocês verem, e seriam regiões que você teria, nós teríamos, nós faríamos realmente uma grande diferença pela pujança e o portipólio que nós tínhamos para oferecer essas duas regiões. Mas são com a irmã, são companheiras, estão firmes lá, e a gente fica feliz por isso. Então, acho que nós perdemos uma oportunidade fantástica. Podemos acontecer ainda? Sim, mas fica mais difícil agora porque eles respiraram sozinhos, né? Ou seja, eles não têm mais a dificuldade de outrora. Justamente. Agora, a gente tem que lembrar, Renato, para que isso? Gente, levanta os olhos, olha o que está acontecendo na região, nós temos duas grandes cooperativas, uma de São Paulo e outra do Sul de Minas, que tomou conta, e aí vem com tudo. Por que nós temos que ficar olhando só para nosso município? Nós vamos ser engolidos. E assim, é qualquer outra empresa. Ou ela tem um nicho de mercado espetacular, certo? Que ela consegue sobreviver só naquele espaço, ou ela tem que crescer ou fazer pactos ou concessões ou parcerias imediatamente, senão não sobrevive. Nós estamos vendo aí as grandes núcleos, a concentração de empresas pelo mundo afora, não dá para a gente ficar realmente olhando só para nós aqui. Agora, é preciso que sejam coisas transparentes, sejam coisas viáveis. E graças a Deus eu tenho a tranquilidade de falar, a nossa ida para Coromandel, a nossa ida para Ibiá, para Serra do Salito, foram decisões acertadas, tanto é que a gente já tem os retornos que tem hoje, tem o espaço que tem hoje. e isso nos deu vigor, nos deu pujância, traz realmente uma diferença, principalmente para o produtor original de patrocínio que são os produtores associados originais daqui. Renato, eu poderia voltar aqui a uma pergunta que eu já fiz, tive a oportunidade de fazer para você em vários outros programas aqui mesmo na Difusora, inclusive aqui no Rádio Comunidade, sobre a situação financeira da COOPA. Mas eu vou reformular essa pergunta e fazê-la, óbvio, dentro do contexto, qual é a visão de futuro da diretoria da COOPA para esse ano de 2016, para os próximos anos da Cooperativa Agropecuária de Patrocínio? O que dizer de forma especial para o associado, para aquele pai de família que depende do emprego junto à COOPA? Então, olha, tudo que nós estamos imaginando agora é realmente reestabelecer o nosso nível de crescimento. Nós temos que continuar crescendo, nós temos que voltar aquela linha de crescer 18%, 15%, 28% como cresceu. Então, isso tem que acontecer a partir já do ano que vem. Todas as ações que nós estamos fazendo é para preservar a maioria. Tudo que nós estamos fazendo é para preservar o associado, preservar a instituição COOPA de 50 anos e, consequentemente, ela estando preservada, os nossos funcionários também estarão todos preservados na mesma estrutura. Nós estamos remodelando toda a assistência técnica. Para quê? Para ela ter muito mais poder junto aos nossos cooperados, para ela ter uma carteira definida para cada técnico para não demitir ninguém. Senão, nós teríamos que cortar pela metade, hoje, para você ter uma ideia. Então, com essa reformulação, nós estaremos ampliando, na verdade, nós estamos ampliando um técnico, dois técnicos, e, consequentemente, fazendo ela se pagar. Então, é uma ação gigante. A outra eu quero chamar para os produtores de café. A nossa sala de prova e classificação de café está reestruturada com um profissional novo, extremamente gabaritado. não leve o seu café ao corretor sem passar pela sala de prova da Copa, né? Saiba o que você tem em mãos para poder levar ao corretor e fazer os seus negócios. É importante isso? É importantíssimo, né? A nossa região produz um excelente café, cada produtor tem a sua especificidade na sua produção, ele tem o seu produto diferenciado, mas, muitas vezes, ele coloca isso, não se atenta. Então, use o seu serviço. E assim, a FENICOP está programada, vai acontecer no mês de setembro, como todos os anos, num modelo muito mais enxuto, muito mais econômico, mas o mais importante, os negócios. Com toda a conversa que nós tivemos com todos os parceiros, a ideia é realmente trazer, que sempre foi o foco, a questão do negócio melhor possível para o produtor. Então, o produtor que está nos ouvindo agora, se programe, a FENICOP vai acontecer, certo? Com foco, Mesmas datas, Mesmas datas, um pouquinho, um dia para lá, outro dia para cá, mas a mesma data, seguindo o aniversário da coop no dia 8, lembrando que nós vamos ter, realmente, o foco nos negócios. Então, que os produtores estejam atentos para estar conosco e programar a sua vida para a FENICOP como está, já consensuado com os nossos parceiros, porque tivemos dificuldades de pagamento dos nossos parceiros. E aí, eu vou fazer uma promessa para o produtor depois, eu não vou ter como cumprir. Então, o que nós fizemos primeiro? Por que nós não saímos com programação nenhuma da feira? Porque estamos sentando com cada fornecedor da feira para contar a nossa história para cada um deles, mostrar o nosso futuro, o nosso fluxo de caixa futuro para que eles possam estar conosco. graças a Deus até agora, nenhum não. Pelo contrário, estamos com vocês, parabenizo a transparência de vocês e vamos fazer a melhor feira de todos os tempos. Bom, presidente, inclusive chegou a ter uma pergunta de um ouvinte aqui, mas eu lamentavelmente não tenho tempo, eu tenho exatos 20 segundos, vou passar inclusive a pergunta para você, se você inclusive quiser manter contato com a pessoa que mandou no WhatsApp aqui, responder especificamente para ela, vamos fazer isso no término do programa. Por enquanto, muito obrigado por ter estado aqui. Muito obrigado pela oportunidade, estamos à disposição na Copa. Meio dia e trinta, vem aí o Jornal da Itatiaia, todos um abraço, amanhã meio dia e sete de volta com o Rádio Comunidade.